Se ele perguntar, se meu filho hoje me perguntar, Onde está papai? Por que nunca veio nos visitar? Se ele perguntar, hoje que se forma e se faz, doutor, Onde está papai? Eu vou lhe dar desse medo. Seu pai, quando soube que eu teria um filho, nosso primeiro, Onde está papai? Eu vou lhe dar desse medo. Se ele perguntar, se ele perguntar, Se ele perguntar, se ele perguntar, Onde está papai? Eu vou lhe dar desse medo. Se ele perguntar, hoje estou disposto a falar a verdade. Se ele perguntar, se ele perguntar, Se ele perguntar, se ele perguntar, Onde está papai? Eu ainda見u Pois vai saber, que homem, que homem não aguardei Eu parti pra luta, fui na bandeira, enfrentei a vida Mas ganhei a guerra, pois essa guerra nada me utiliza Mas valeu a pena e prontem sozinha esta brilhadura Pra chegar aqui e assistir mais a novo amor Se me perdoar, pode ser minha fé, nem diga-me E o da natureza sol, nunca happen Se me perdoar, tri na branco, ma marche com o mar e me diz Que nunca até hoje fui tão feliz